Bom, no Absurdos da Semana de hoje, vamos falar dela, Maraíza, isso mesmo. Ela acabou beijando um fã em cima do palco, eu vou mostrar toda essa história pra vocês. O Jefferson Moraes também, ele acabou se irritando em cima do palco, eu vou mostrar o motivo. E também o embaixador, né? Acabou pegando fogo no palco do embaixador. Foi algo curioso que eu vou mostrar pra vocês já já. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo. O vídeo de ontem deu muito bom, né? Vocês gostaram desse vídeo rapidinhas, né? Absurdos da semana, então estamos continuando aqui com esse quadro, que são notícias de um jeito muito mais rápido e três notícias em um vídeo só. Então, sem muita enrolação, já comenta aí o que você está achando do quadro e também das notícias de hoje. Inscreve no canal TV, meu sertanejo, que todo dia são várias rapidinhas, são várias notícias sertanejas, sem muita enrolação, direto pra vocês. Então já deixa o dedo no like pra ajudar a gente aí a entregar esse conteúdo maravilhoso. Vamos fazer a meta aí de mil likes de novo. Muito obrigado que o vídeo de ontem vocês conseguiram surpreender a gente, passou de mais de dois mil likes. Então ajuda a gente aí com o like, que isso nos incentiva demais. E bora que bora pra primeira notícia. Isso mesmo, turma. O talentosíssimo cantor Jefferson Moraes se irritou com razão, tá bom? Porque a gente vê normalmente algumas atitudes de alguns cantores que levam numa boa e tudo mais. Mas nessa situação foi totalmente desagradável a pessoa que estava ali. É que são as pessoas que bebem e não sabem se controlar. E uma pessoa que estava assistindo ali o show do Jefferson Moraes não estava nem assistindo, né? Estava arruaçando ali, né? Acabou tacando areia no zóio do Jefferson Moraes. E aí o Jefferson Moraes falou isso aqui. Receba. Puta que pariu, velho. Quero agradecer ao restante, menos você, que veio aqui pra encher o saco pra fazer bosta. Agradecer pelo respeito de vocês, companheiros, né? Se você tá carinho em mim de novo, independente de quem seja você, eu vou mandar tirar você daqui do meio da galera, tá bom? Tô falando com você mesmo, rapaz. Você mesmo, você não jogou areia em mim? Tá achando o que é que é, rapaz? Primeiramente, ser humano tem que respeitar os outros. Eu não tô aqui bebendo cachaça, eu não tô aqui trabalhando, tá? Tá bom? Agora é ser eu que joga areia numa mulher dessa e o povo me prende. Entendeu? Como é que o homem vive? A mulher passa a mão na bunda da gente. Ah, é legal. Agora vai o homem passar a mão na bunda da mulher, vai preso na hora, porque é assédio. Vai tomar no seu cu, rapaz. Eu vou te plantar, tá bom? Você mesmo que tá falando em folha pra você, rapaz É você mesmo, Diasu É você mesmo aqui, ó Você que jogou a areia em mim Se você não sabe beber, você não tem que sair de casa não, rapaz Tira essa moeda aqui, ó Filho de uma puta jogou a areia dentro dos meus olhos, rapaz Não machuca os oito homens Não, desculpa os... Não foi você que jogou Ei, vocês que é amigo da meia Tem que cuidar, gente Que bêbado que não sabe Vocês que é amigo da meia, tem que cuidar, gente Que bêbado que não sabe beber, não pode beber, tá bom? Eu bebo uma garrafa de cachaça e eu não fico louco, hein? Rapaz, jogou a areia dentro dos meus olhos Tirei o chapéu pro Jefferson aí Tem que fazer isso mesmo Tem que colocar no lugar E, quiçá, né Mandar pra fora do evento Porque uma pessoa que não sabe viver em sociedade Não tem que estar ali no meio das pessoas que estão se divertindo E trabalhando também, né É, rapaz A Maraíza levou o público à loucura Após beijar um fã durante um show Nessa segunda-feira, ontem No município de Tapejara No Rio Grande do Sul É, turma E o sortudo ali, né As pessoas falam que eles são sortudos É sortudo, né Eu não posso falar sobre isso Porque eu sou um cara muito bem noivado Assim que podemos dizer Mas a Maraíza Todo mundo deseja a Maraíza aí, né Todo mundo quer dar um selinho, um beijo na Maraíza, né E o Alexandre passou Isso mesmo, velho Ele é jornalista e comunicador Na rádio 107 FM O Alexandre acabou subindo lá no palco Dançou com a Maraíza E lascou um beijão na Maraíza Não foi um beijão também, né, velho Pô, podemos se dizer, né, velho Confere o vídeo aí Olha a coca Mas abraça E você ganhou de graça De graça não Essa desigualção E você ganhou de graça E você ganhou de graça Pô, podia ter dado um beijo decente, né, velho Ser linda é E eu dou na minha mãe também, né Mas enfim, né Brincadeiras à parte aqui, né, turma Ele acabou comentando um pouquinho aí Sobre a coluna, na coluna lá do Metrópolis Ele falou Com horas de show rolando Ele tentava ainda sem sucesso Uma atenção maior da Maraíza Com o celular apontando para o palco Com frases Maraíza, me beija E Maraíza, você é linda Relembrou Ela olhou Deu risada E teve um momento que Eu acho que foi pra mim Ela deu uma piscadinha E um tchauzinho E eu tinha meio que desistido Falei que era só loucura da minha cabeça E aí, quando a Maraíza chamou o Fernando no palco Eu só pensei É minha chance É agora ou nunca Com o Fernando no palco E o alarde do público Que o ajudou E muito A conseguir a atenção dos cantores Fernando Zor Reconheceu o Alexandre E convenceu a Maraíza A dar uma chance E ela deu Só tinha que conseguir Uma missão Pular as grades do camarote E conseguir subir no palco Dito e feito Com a ajuda do público E dos bombeiros Nossa, essa história aqui Tá tipo uma narrativa De um livro De um romance Taca No palco Eles conversaram brevemente Dançaram com muito chamego E trocaram o beijo Que varializou na web A gente conversou Abre aspas A gente conversou bem rapidinho Porque eu não conseguia pensar Em muita coisa Eu lembro Que disse pra ela Que ela era muito linda E reafirmo Ela é muito linda Pessoalmente Aí Ela perguntou o meu nome E pediu para o Fernando Cantar uma música especial Aí eu cantei A música Olhando para ela Falei que ela Era muito cheirosa E eu quero TBT Ela é muito linda Disse Derretido O Alexandre Pessoa Paz, eu gostei aqui da escrita Quem foi que escreveu Esse texto aqui? Alexia Alcantarino Muito boa E jornalista Adorei O conto De romance Entre o fã E a Maraísa E pra fechar Com chave de ouro aqui O palco do Gustavo Lima Como eu falo pra vocês Sempre acontece alguma coisa E pegou fogo Literalmente Pegou fogo ali E sabe o que é o melhor de tudo? Que o Gustavo Lima Continuou cantando ali A sua música E o melhor O Hold ali Esqueci o nome dele O Hold ali do Gustavo Ele tentou apagar o fogo Com uma garrafinha de água Você tá de sacanagem comigo Né, véi? Não, mas assim Brincadeiras à parte Eu acho que ali na situação Foi o que veio na cabeça, né? Mas foi controlado E tá tudo certo Confere o vídeo aí E aí turma O que vocês acharam De mais um vídeo As rapidinhas Do sertanejo Aqui nos absurdos Da semana Absurdos do dia Comenta aí Como deveria ser chamado Esse quadro Aqui no canal TV Meu Sertanejo Que todo dia São várias rapidinhas São várias notícias Sertanejas Sem muita enrolação Direto pra vocês Então já deixa o dedo no like Pra ajudar a gente aí A entregar esse conteúdo Maravilhoso Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.